O que é a sua avó hoje, o aniversário dela? Que ela fez muita felicidade e bom aniversário E você André, o que você tem que dizer para a tia Neuzinha? Que Deus te abençoe E você Adriano? A Camille A Camille, o que você tem que dizer para a vovó? Feliz aniversário para a vovó Fala para ela, feliz aniversário vovó Fala, feliz aniversário Feliz aniversário Aí E o Adriano? Feliz aniversário Você Vida, para a tia Neuzinha? Parabéns, parabéns tia Neuzinha Por muita felicidade que Deus te abençoe Por toda essa festa do Natal Que tenha muitos presentes Parabéns, Vida E você, Raíssa? Feliz aniversário para a tia Neuzinha Feliz aniversário e também É Também Muitas vidas Muitas vidas e também De aniversário Aniversário E você, Rebeca? Feliz dia para ela Aniversário E felizes dias para ela Ó, parabéns E você, feliz aniversário para a tia Neuzinha? Duda Duda, fala feliz aniversário para a tia Neuzinha Fala Feliz aniversário, só isso Fala feliz aniversário Feliz aniversário Aí, parabéns Fala feliz aniversário para a tia Neuzinha Lindona Fala feliz aniversário Maiara Feliz aniversário para a tia Neuzinha E você, Rebeca? Marcela Fala feliz aniversário Feliz aniversário Agora você Feliz aniversário, tia Neuzinha Parabéns Feliz aniversário para a vovó Fala Ó, parabéns Feliz aniversário Obrigado.